Equipe corintiana, a marcação ali, Cristiano, Giovani, mais à frente o Douglas, Giovani, dois na marcação, disparou! Deu! Salve o Corinthians! O da Corinthians! Giovani! Abriu o espaço de longe, soltou uma bomba! Levou para o pé esquerdo, tá lá! É do Corinthians! Faz 1x0 no comecinho do jogo, Giovani! Olha o Antônio Carlos, você viu que foi pressionado, girou para tentar essa bola no ataque com o Douglas, tentou escapar, insistiu, brigou, condomado, palma de evolução, pintou para fazer! Gol! O campeão dos campeões! O da Corinthians! Douglas! Um contra-ataque, jogado em velocidade, tá lá! Dois para o Corinthians! Zero para o Atlético! Volta pelo mesmo, será que fica alguém na área? Isso é bom ou não? Olha o Dênia! Mateuzinho dominou! Fintou! Gol! O da Corinthians! Que bela finta de corpo! Que bonito gol de Mateuzinho! Balançou, tocou, tá lá! Três para o Corinthians! Zero para o Atlético! Anderson se apresenta pelo meio, ninguém dá combate, ele consegue Leonardo, Douglas voltou, Leonardo dominou, bateu na trave! E gol! Gol! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões do Atlético! O campeão dos campeões do Atlético! O campeão dos campeões do Atlético! E o campeão dos campeões do Atlético! E o campeão dos campeões do Atlético! Douglas! Aos 30 minutos, ainda no primeiro tempo, o Corinthians faz o quarto gol! Vai na trave! Volta! Cala! Danilson! Eu acabei de citar, a movimentação desses jogadores de ataque do Corinthians é perfeita! Olha aí, mais um lançamento, deu certo, pouca jogada para o Douglas, bateu! Salve o Corinthians! O campeão dos campeões do Atlético! Coríntia! Douglas! 43 minutos! Primeiro tempo, 5 para o Corinthians! Zero para o Atlético! Denilson! Com todo o respeito ao furacão, ao Atlético Paranense, o Corinthians está dando um chocolate! O jogador parece que meteu o braço na bola ali, o juiz estava desesperado, de frente e mandou seguir! Tirou o zagueiro ao Marquinhos, afurado! Olha o Giovani, tentou, pintou, passou! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Que golaço de Giovani! Giovani! Que golaço de Giovani! Colou o Flamengo! Dominou, para cima, levou, carregou, de bico, tá lá! Seis para o Corinthians Zero para o Atlético Vai terminar o jogo da semifinal em Jaguariuna Ele não gosta de 45 juiz Ele não quer, ele tem alguma coisa contra os 45 minutos Final de jogo, Corinthians está na final